Música Você sabia que o Rio Grande do Sul é o estado que abriga o maior número de terreiros de matriz africana no Brasil? Batuque Gaúcho é um documentário que retrata uma manifestação originada no estado em torno da religiosidade dos orixás. Ele é a atração do próximo Cine Nacional, às nove da noite desta sexta.